Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e desta vez eu dou pra vocês mais um jogo diferente Tá complicadinho, mas eu juro pra vocês que ano que vem, né, ano que vem, falta muito pro ano que vem, né, falta muito, muito Vai tudo diferente, porque daí eu vou ter um cenário mais bonito, vou estar com uma escritura mais bonita Vou estar com uma mesinha também, né, pra quem não sabe minha mesinha tá quebrada, e eu... é Bom, se vocês gostam de jogos desse jeito, já deixe que like, pois tá continuando trazendo jogos assim E velho, não esqueça de comentar, e é basicamente isso, porque sério, é complicado, eu particularmente não queria estar trazendo vídeos assim pra vocês Porque eu acho muito estranho gravar com uma parada seca atrás, tipo, não tem nada Então eu fico meio contraditinho, mas vocês estavam querendo muito, e eu também sentia falta de não estar trazendo, e é basicamente isso Enfim, então bora pro jogo, porque é o que interessa Enfim, eu estou aqui com o Clash Royale, fazia muito, mas muito tempo que eu não trazia isso aqui, até então eu tô nível 3 Tipo, muito tempo, acho que faz mais de um mês que eu não trago isso aqui pro canal E eu resolvi estar trazendo hoje pra vocês esse trem aqui, porque eu se respetia muito Então se você quer continuar trazendo esse jogo, se vocês querem, deixa o like Deixa o like, que daí eu continuo trazendo, que no próximo episódio eu posso até comprar gema pra nós abrir baú, fazer clã, fazer tudo, tudo E ir pro duelo contra a clã, mano, e é basicamente isso Então, eu vou abrir esses meus baús aqui, véi, fazer tipo, mó cara assim, tá ligado? Eu na realidade nem sei como que funciona mais esse jogo Serão Eu não sei Mas enfim, vamos continuar abrindo aqui Opa Eu, eu, vou dar pra abrir mais baú Quantos baús deles dá pra abrir mesmo? Eu não lembro Será que eu vou... Tá, eu acho que eu já consegui abrir tudo aqui, o que eu precisava Mas enfim, deixa eu já deixar um outro baú aqui então pra abrir Ó, tem mais coisa Um, atualizou, porque antes era diferente esse mundo, não era? Novidades do Clash Royale Hum Tá, então vamos ver aqui Como que tá aqui, ó Aqui dá pra eu upar isso aqui Ahn... Eu não, não faço a mínima ideia Esse aqui, particularmente, é meu deck atualmente Mas eu não, não... Mas eu não sei como funciona isso Eu não lembro mais Mas deixa eu melhorar isso aqui Eu sou bom Vou melhorar isso aqui, ó Porque se ele tá aqui e tá melhorado Então quer dizer que ele era bom Eu, eu realmente não lembro essas coisas, cara Deixa eu ver aqui Esses aqui são meus outros... Na verdade, não são meus outros decks, não Porque eu não faço a mínima ideia Como é que faz isso aqui É, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui Se tem alguma coisinha pra fazer Não, não tem Então, aqui é o duelo Aqui é cartas pra comprar Gema, essas coisas E, e... Nossa, príncipe Eu queria! Hum Alguém me dá? Ah lá, meu nick é Sky Ganhar Alguém me, me, me Me dou aí Gemas Pra eu ter o meu príncipe Então bora pra batalha aqui, galera Eu tô na arena 1 ainda Eu sou bem noobzão Mas eu juro que Se vocês quiserem que eu traga mesmo isso aqui Eu dou um jeito de gravar mais Ficar mais forte E basicamente isso Mas, é, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Eu não lembro Então eu vou começar colocando essa casinha aqui Eu lembro que essa casinha era muito boa Meu Deus Pera aí Eu vou colocar isso aqui Destruidor de gigantes Na verdade, não é esse que é Destruidor gigante Essas caveirinhas aqui que é muito boa Mas o que eu vou fazer? Vou atacar um desse aqui Pra ele não Estourar meu negócio Nossa, sério que eu vou ter que atacar um destruidor de gigante? Eu não queria Mas eu vou ter que jogar Destruidor de gigante Porque isso aqui, tipo Destrói muito fácil Muito rápido É, não vou atacar o bombardeio Eu vou esperar pra fazer o que? Pra jogar um gigante Aqui Pra ir junto com essas super tropinhas aqui E pra poder destruir isso aqui Nossa Eu odeio esse dragãozinho aqui, mano Esse dragãozinho é muito brabo Não tem esse dragãozinho Quem não faz pra combater o dragãozinho? Nossa, vai destruir minha primeira torre, parça Nossa, tá tenso aqui Tá tenso Tá complicado na realidade Vamos colocar mais Esses guerreiros aqui Não, o dragãozinho não vai destruir não Beleza Nossa, mano Mano, acabou minha casinha Eu preciso colocar mais casinha Preciso colocar mais casinha Nossa, esse barril voando Que isso? Que isso, meu parça? Nossa, eu tô mal Calma aí, calma aí Calma, gente Calma, gente Calma, gente Vamos com calma Não, esse cara tá muito tenso Vamos com calma Calma aí Eu preciso Analisar aqui os fatos Se eu consigo colocar um gigante E colocar Um desses aqui Eu vou levar muita coisa Então, tipo Nossa, meu parça Ferrou Ferrou Não posso nem esperar Só tem que pôr Só tem que pôr Eu só tenho que pôr Vou pôr esse aqui também Porque é destrói Nossa, eu vou perder, mano Eu vou perder Não Azedou Azedou, mano Azedou, velho Pôr gigante aqui Nossa, meu parça Tô muito ruim Nisso aqui Nossa Eu, eu, tá Eu não era tão bom assim Mas também não era tão ruim Nossa, agora Dois litros por segundo Vou ter que pôr aqui Vou ter que Lançar isso aqui Calma lá Vai Nossa senhora O cara tá lançando Barril Tá lançando Um monte de coisa Aqui em mim, mano Porque ele tem barril Eu quero barril também Não Coloca a casinha Do 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 Jenkins Do Jack Do Meu Deus do céu, mano Vai colocando tudo 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 Meu Deus Meu Deus Ah, mas não Não vou aguentar, mano Não vou aguentar Vai Não ataca o barrilzinho Não Mata eles aqui Tipo Nossa Eu tô vivo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Ah, meu parça Meu parça Nossa Eu perdi feio esse Nossa senhora Vou cair aqui Porque eu tô de joelho aqui Eu tô de joelho aqui Porque tá complicado Nossa, mano Vou chorar Vou chorar Não, pra sair rara Nossa, mano Foi tenso Mas não tem problema Não tem problema Agora vai pra segunda batalha Porque nós temos que ser confiantes Que tudo dá certo Tudo dá certo Se não é na primeira É na segunda Isso aí Eu vou mandar a carinha aqui Ele He he Que nós Tá tudo certo Tá tudo certo aqui Vamos colocar isso aqui Já Já vou Já vou Começar o que? Vou lançar a Valkyrie aqui Já, mano Porque pra ela chegar Chegando, tá ligado? Chegar chegando Chegar chegando Chegar chegando Nossa senhora Só toma Só toma Só toma Adianta Tocar flecha em mim não, fi Adianta Tocar flecha em mim não, fi Vou com meu gigantão Vai spawnar Que você vai ver Agora com meu gigantão Nossa, agora meu gigantão Vai aparecer Não, esse que eu tô confiante Esse pau aí Não vai ganhar de mim não Vai ver, fi Eu não vou arrebentar ele Nossa senhora Agora eu coloco as caveirinhas Do satanás Meu parça Mas vai correr tudo aqui Esse trem agora Agora o trem vai ficar louco aqui Nossa senhora, meu parça Nossa senhora Nossa, já tô indo Já tô Nossa Rebentando Rebentando Ih, fi Ih, fi Não vai peitar eu não Não vai peitar eu não Sabe por quê? Vou lançar outra casinha Do trelelé aqui, mano Outra casinha do trelelé aqui Não tem como Duas casinhas do trelelé Entendeu? Porque eu tava só lembrando Que as estratégias Das estratégias E eu não lembrava muito bem antes Mas agora eu lembrei Das estratégias Como funciona Entendeu? E agora como eu lembrei Como funciona Não tem como E ganhei Agora eu mando a carinha aqui, ó He, 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 he Já era, mano Até o cara já sabe Perder eu já Aí, fi Ganhamos Lindo Não perdi uma torre Não perdi nada Porque não é bom Será que eu recuperei meu troféu? Eu perdi sete É, perdei Recuperei Ganhei mais um baú E cinco merdinhas Noi, noi manja Dos trem, mano Noi tá lembrando Que como funciona Esse trem aqui Não quero Mais tarde Já ganhei mais um baú Ganhei uns troféuzinho Boladinho aqui Tudo Boladão E é basicamente isso Tá bom Deixa eu ver aqui Uma coisa aqui, galera Como é que funciona Tem esse pepa piga aqui, mano Só que eu não gosto Eu chamo ele pepa piga Porque não é peca Mini peca Eu chamo pepa piga mesmo Sou doido Eu queria ganhar essas coisas aqui, mano Mas eu não sei como fazer pra ganhar, não Os caras tem essas coisas mó legal, velho Eu não tenho nada legal Na verdade, legal é isso aqui, meu Eu gosto disso aqui Essas cavernas aqui é do legal Eu que eu não sei como funciona Isso aqui é a loja, né Aqui tem, ó Eu queria comprar isso aqui Compre dez cartas Hum Eu queria Mas querer não é poder, né, galera Querer não é poder Se alguém quiser me dar mais gemas aí, mano É essa aí também Será que dá pra comprar alguma coisa aqui? Nossa, eu não tenho nem 60 gemas, gente Gente, eu sou pobre mesmo, hein Sou pobre mesmo, hein Por que eu não tenho 60 gemas? Nossa, eu queria Queria 60 gemas Como eu crio um crã? Eu não sei nem como eu crio um crã Aqui, crio crã? Queria criar o meu crã Eu tenho que criar o meu crã, galera Eu tenho que fazer muita coisa ainda Mas isso vai depender tudo de vocês O vídeo vai ficando por aqui Do Fundo de Imocração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like boladão Não esqueça de clicar na notificação do canal E se você quer que eu continue trazendo jogo assim Mano, então deixa o seu like boladão aí Pra eu estar continuando trazendo Se você não deixar o like Eu não tenho como eu trazer E no próximo episódio Nós já faz, sei lá Nós dá um grande andamento aí Nós vê se eu coloco o gemo Pra nós fazer nosso crã Fazer uma coisa boa aí, beleza? Então isso, Caizinho e Vanessa Do Fundo de Imocração Eu fui Vanessa Falou e fui!